Vivemos aí quatro dias de viagem com o nosso grupo da melhor idade, foram 80 idosos e quatro servidores, a gente foi acompanhando eles. Foram assim momentos muito divertidos, momentos muito bons, desde atividade na piscina, forró, o Beira Rio e o Gerson foram com a gente também no ônibus. Foram assim momentos maravilhosos, a gente que acha que sabe viver e aproveitar, eles ensinam absurdamente pra gente. Foi tudo muito bom. Bom, é importante a gente falar que esse projeto, essa viagem, já faz parte do cronograma da melhor idade aqui do nosso município. Já, já faz muitos anos, mais de 10 anos que eles fazem essa viagem, é esperada durante o ano, tanto que a gente fez vários eventos esse ano, já contando com essa arrecadação, que além de toda a parceria da prefeitura que a gente tem, a gente também precisa, porque tem alguns que não conseguem pagar mensalidade ou desembolsar todo o valor lá pra essa estadia de quatro dias em Caldas Novas. Então, nós já tivemos o encontrão da melhor idade, tivemos a festa junina e isso é muito importante destacar aqui a parceria da sociedade com a gente, que todos os nossos eventos são abraçados pela sociedade, a festa junina mesmo foi recorde, né, assim, foi uma festa maravilhosa, teve uma arrecadação boa e é com esses valores que a gente consegue levar toda essa quantidade de idosos lá. Sem contar também, né, que a animação por parte deles é fora de base. Gostaria que a senhora destacasse pra gente aqui, pelo menos, algumas, né, das atividades envolvidas por eles lá em Caldas Novas. Não, olha, até a gente divide em dois ônibus, né, dos bagunceiros e a dos quietinhos. Mas, não, todos eles é uma energia incrível, apesar de tantos anos já que tem essa viagem, esse ano ainda teve muitos novatos que não conheciam, não tinha feito uma viagem assim, e em grupo, e lá é hidroginástica, passeio, passeio de trenzinho, forró, todas as noites teve forró, daí tem o Seresta lá do clube também, teve os nossos cantores e foi uma animação total. Então, assim, o dia amanhecia quatro e meia da manhã e encerrava meia-noite. E sem contar que agora a energia, eles já voltam com a energia recarregada, né, secretária? Já, e daí agora na outra semana a gente já vai começar os encerramentos das atividades aqui do município também, da ioga, hidroginástica e do forró, já os aniversários antes do mês, a gente vai encerrar tudo início do mês. É muito gratificante, é muito bom, foi um passeio maravilhoso, muito, muito bom.